Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e eu trouxe o vídeo mais uma vez aí, o vídeo mais esperado, o projeto mais insano do Brasil que é a fã bigode com o motor de hornchill bigode no cabelo. Então acompanha o projeto aí. Rapaziada, antes de mostrar aqui o que a gente vai fazer agora nesse projeto, entra aqui no link, vai ter um link aqui rapaziada, do kit 4mm para fã 2009, uma super promoção por apenas R$199, você pode parcelar até em 12 vezes, é isso mesmo. Quanto que vai dar R$199 dividido em 12 vezes, pra galera já ter uma noção? R$199 dividido em 12 vezes. Posso, por 10? Dividir por 10? Ah, por 10 vai dar R$19,90. É, mais fácil. E por 12? R$15,00. R$15,00. É. Dá uns 15,00. R$17,00. O Nenquim falou que vai dar R$17,00. Rapaziada, kit 4mm para fã 2009, R$199,00, um kit muito barato, link tá aqui embaixo, corra e garanta já o seu e-bis. Bora pro projeto. Rapaziada, tá aqui o projeto insano, certo? Eu quero pedir desculpa pra vocês, porque tá escuro aqui, porque a gente não terminou essa sala aqui ainda, ó. Essa sala ainda não tá forrada, então tá um pouco escura aqui, porque as lâmpadas é muito alta, ó. E não consegue clarear legal aqui embaixo, então... E a gente precisa gravar o vídeo e a gente não adaptou nada a nenhum tipo de luz, então... Me desculpe aí se tiver um pouco escuro, beleza? Agora tamo aqui com o professor Cauê Lemos. Acho que você falou Pardal de novo. Eu ia falar, mas eu falei, não vou falar, mas você me falou. Rapaziada, tá aqui o motorzão, ó. Toda hora vem alguém chamar Pardal. Pardal é o carro, mano. Ó, rapaziada. Ó. Vai. Vamos mostrar aí essa metralhada dela. Parece uma espingarda, mano. Essa espingarda aí. Dá um tiro aí, Cauê, pra não ir ver. Doze cano cerrado, né? Dá um tiro aí, pra não ir ver, então. Não, tem alguns cano cerrado aqui, ó. É cerrado, tá aí. Eita, boboa! Rapaziada, ó. Como que vai funcionar o projeto aqui, ó. Ó. A gente... Vocês viram no último vídeo aí, que o Cauê tava desenhando. Eu mandei cortar essa chapa. É uma chapa fudida da boboa. Vai. Fudida da quem? Fudida da boboa. Fudida. Ó. Vamos pegar umas furações aqui, ó. Uma marcação aqui de furo. Furação, três furos que vai ser... Que é esse furo aqui, ó. Esse. Esse. E o quadrilástico. E o do meio é o quadrilástico. É. Então eu já vou abrir esse, e esse, e esse aqui. Já vai abrir... Já vai abrir esses... É. E a gente já vai soldar ele aqui já no lugar hoje, né? Vai soldar no lugar aqui, aí depois, né, já vai... Já vai... É que a gente vai mexendo e... E já mudando os procedimentos no ato do momento, que nós é tudo louco. Então, rapaziada, pra quem ainda não acreditou que a gente tá fazendo esse projeto, tem bastante gente vindo aqui pra ver se isso é verdade, rapaziada. Isso é verdade mesmo. Isso daqui é uma fã. Na verdade, ela vai ser uma fã, ela vai ter o tanque. Cadê a... Ah, eu guardei lá embaixo. Você guardou lá embaixo? É o kitzinho, o kit é zero. E eu já... Ontem eu fui pegar uma trilhista dessa daqui, ó. Que tava ali jogada ali pra... Pra atirar daqui. Já bateu no tanque. Já fez um risco. Então, a gente guardou ele pra lá, rapaziada. Então, pra quem tá chegando agora, não tá ciente desse projeto, rapaziada, entra no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai ter os vídeos anteriores, desde a adaptação aqui, ó. Tem uns vídeos que a gente cortou já o quadro e colocou o motor no lugar. Então, pra quem não assistiu, entra aí, acompanha os vídeos desde o começo pra você não chegar aí, é, atrasado, certo? E... Cauê vai furar aqui agora, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Madeirinha. Homem, aperte isso. Eita. Dá uma chapona fodida dessa, rapaz. Esse é o tamanho do... Vai ser 10 milímetros, prisioneiro? É 12. 12 milímetros, né? 12 milímetros, viu, galera? Ó, os prisioneiros que vai ser passados pra segurar o motor. Eita, lasqueta. Vou ver na minha perna aqui, mano. Ó. Não tá focando o pisante, não, né, mano? Não, tá nada, não, mano. É, fi, aqui, ó. Fala a palca no pisante, ó. Ah, moleque. O importante é o projeto de saída, ó. Mano, eu não vejo a hora de tá com as cornetas aqui, ó. Fazer duas cornetonas monstras aqui, ó. Tá ligado? Porque não vai ter filtro, não. Isso aqui não tem nem como pôr filtro aqui, não cabe. Então nós vamos fazer duas cornetonas monstras aqui. É, a gente vai ter que depois ver a questão da altura, porque a moto aqui ela tá com nem quatro, vou dizer que tá com praticamente um pouco mais de três dedos, quase quatro dedos do chão. Mas a gente, talvez aqui, a gente vai eliminar esse carto aqui, a gente vai diminuir ele e vai ser colocado rodas, provavelmente da CB300, né, Cauê? É. Vai ser rodas da CB300, nem que nós tenham que arrancar as rodas da minha moto, mas tem bastante gente entrando em contato aí, oferecendo algumas rodas pra gente. Então, aí eu creio que a moto vai ganhar um pouco mais de altura e talvez a gente vai eliminar um pedaço desse pescador aqui, certo? Então é isso aí. Tá difícil aí, Cauê? Eita, agora a broca é na 12 aqui, ó. Aqui as brocas estão enfiadas, fi. Aqui é a broca boa. Aqui não é a broca de 10 real não, rapaz. Aqui é a broca de 9 real. Ó, o cara tava perguntando pra mim lá, onde é que eu compro ferramenta? Ó, meu amigo. Ó. Vou mostrar ali onde é que eu compro ela. Rapaz, a broca é tão boa aqui, ó. Nunca foi enfiada, ó. A furadeira é zero e não aguenta. Rapaz, a furadeira é boa essa furadeira aqui. Ó, a broca, ó, ó, pra você ter uma ideia, a broca é uma faca, essa broca aqui. Hã? Esse já tá pronto, ó. Esse já é o... Hã? Pronto, esse aí. Rapaziada, ó. Pega a mão aqui, pega o bocadinho, acolha com a mão já. Ó. Olha o bocadinho, é pesado, hein, louco. Rapaz, a moto precisa dar uma forma pesada, ó. A gente abriu aqui pra 12 milímetros, tá, rapaziada? Aqui vai ser prisioneirão 12 milímetros, né? Ó, o tamanzão dos buracão, ó. Vamos ver, ó. Ó o tamanzão dos buracão aqui, tá vendo, ó. Ó. É igual ali os buracão, ó lá. Pode ver, ó. Então, buracão 12 milímetros, rapaziada. Agora o que eu ia fazer é a outra chapa aqui. Ó. O que eu ia fazer é o que eu ia fazer, galera? Nossa... Ô, meu, eu ia fundir a curadeira. Fiquei no 220, você vai ver esse bagulho pra travar. Nunca mais trava. Eita o tamanho dessa broca, bichas. Aí já é o da balança, né? É, da balanga. Ah, da balanga. Você tá vendo, qual é o tamanho do... Carasca, tá o tamanho do arrombo, rapaziada. Agora a gente... Agora a lixadeira vai comer. A lixadeira e a máquina de solda já tá no jeito aqui, ó. Ó. Essa máquina de solda aqui, rapaziada. Eu tenho ela desde quando eu abri a oficina, mano. Então essa daqui já tá... Desde o começo essa daqui. Essa daqui é guerreira, hein. Ó, o motor já tá no ângulo certo, tá? Pra dizer, ó. Ângulo certinho já, ó. Filé. Agora que eu ia colocar ali, rapaziada, dá pra vocês verem como que vai ser, ó. Sim. Isso já é o... O que você tá enfiando é um eixo? É o Pafaruso daqui. Ah, o Pafaruso do... Vem com o perfuso original, vem, né? Vem. Nossa, dá bem que o cara mandou o desmanche. Mandou os perfusores não pra nós. Olha aí, que coisa linda, velho. Que coisa bonita, hein. Outra broca ainda? Rapaz do céu, não vai passar outra broca, rapaziada. Vou dar uma pausada aqui, a gente já volta aí, já. Aí, rapaziada, ó. Cauê furou tudo aqui já, ó. Já colocou o primeiro. Vai colocar o segundo agora, Cauê? Ó. Aqui, rapaziada, ó. Como que ficou, ó. Então, o motor tá preso aqui, atrás. E tá preso aqui, ó. Embaixo, certo? E aqui é a parte do quadro elástico, ó. Onde vai ser feito o quadro elástico. Vou passar pra vocês aqui agora. Esse outro lado. Ó. Já apertou. Cai não, motorzinho. Aí, rapaziada, ó. Então, tá esse lado aqui. Eu perguntei. Você pôs esse calço aqui atrás? Tem um calço aqui atrás. É o calço original que vem. Ah, vem com calço original. É o calço original, já. Vai lá precisar dos calços? Vai, né? Ah, vai pra não fazer muita curva. Entendeu. Ou não? Então tá. Não sei, porque ela parece que ficou meio aberto aqui. Não achei legal também, não. Fica bom tirar. Então, mas vocês entenderam aqui, né, rapaziada? Como que vai ser o quadro da moto, ó. Mostrar pra vocês mais uma vez aqui. Mostrar o da frente aqui, ó. O da frente vai ser assim, ó. Ó. O da frente vai ser aqui, rapaziada, ó. Certo? E o... A parte do... Do radiador aqui. Ele vai ser pra frente do... Pra frente da chapa aqui. O radiador antes... Não vai querer usar o dela mesmo? Não, o dela tá explodido. Mano, compra outro, é. Vai tentar um patrocínio aí. Quem tiver um radiador... De... XJ ou Hornet. Vai patrocinar pra nós, rapaziada? Ronald. Uma Ronald aí. Aí, rapaziada, como que tá aqui o trem, ó. Então, já... Vocês vão ter mais ou menos a visão que vai ter aqui, rapaziada, ó. Tá vendo, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai se ter bem a brima, vem ver o... O oco. Eu quero ver o oco. Vai se ter bem pra ver, vai ver o oco, rapaziada. Olha lá dentro, lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha no molho. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Eita. Eita, lasqueta. Quero que eu tô louco pra preparar esse cabeçote pra correr mais, bicho. Ó. Agora, vai dobrar. Isso aqui é dobrar. Pra soldar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai pegar só aqui, assim, nessa beiradinha. Aí depois esse daqui a gente tem que dobrar ela aqui, ó. Ó. Pra soldar ela aqui também. Não, tá caindo a bagunça. Ouvi, não. Não cai na bagunça aí, não. Olha a bagunça do bagunçado, rapaziada. Olha a bagunça que tá ali, rapaziada. Ó. Vai cortar essa daqui aqui, ó. Cortar na onde? Peraí, filmando aqui. Cortar aqui, ó. Vem aqui desse lado aqui. Não, tá vendo? Pegando aqui. Só cortar aqui, ó. Vai soldar aqui, ó. Certo. E dobrar aqui pra soldar, né? É. Vai soldar nessa chapinha fininha aqui. É, soldar nessa chapa aqui. Mas depois vai ter um reforço aqui, ó. É, a gente vai fazer um reforço. Ah, entendi. Vai ter um reforço aqui por dentro, ó. Certo. Aí depois daqui, ó. Fazer força aqui por dentro. Daqui não vai subir ela aqui, assim, ó. Fazendo esse desenho aqui de novo, sabe? Porque a gente vai... Passar o quê? Soldar aqui e arrancar isso aqui fora. É. E depois fazer um reforço aqui, ó. Então vamos pra missão já, então. Vamos pra missão então, rapaziada. Vocês entenderam, né? A gente vai soldar aqui, dobrar aqui E vai cortar isso aqui fora. Então a gente já volta aí, já. Aí, rapaziada, ó. Agora tudo pronto aqui. O carro já vai partir pra solda, hein? Vou mostrar aqui, rapaziada. A gente vai soldar aqui, tá vendo, ó? Ó, como que ficou aqui, ó. Ó, olha lá, rapaziada. Um panorâmico aí pra vocês verem, ó. Ó, vai soldar aqui. E o outro lado também. Ó, boa, vai ficar chique, hein, mano. Rapaz. Olha lá, rapaziada. Tá vendo, ó? Ela vai soldar ali. Então, mete o pau, Cauê. Vai queimar a câmera, hein? Vai queimar a câmera? Meu Deus do céu. Aí, foi... Aí, acabou os vídeos. Mete o pau, hein? Eita, lasqueira meu pé. Eu louco, mano. Esse jornal aí é bom, hein, bicho? Tá doido? Olha lá, rapaziada, ó. Rapaz, o bagulho tá alto, hein? Vai queimar meus TB aí, homem. Já soldou, já? Rapaz do céu, o cara é bruto mesmo, gente. Ah, deu um pinguinho de solda só. Vai quebrar esse pinguinho de solda, hein? Ó, só um pinguinho de solda só. Homem. Tô morrendo do martelo, rapaziada. Tô morrendo do martelo da bobota. Ô, bruto. Tá pegando ele no TB, né? Fechado. Enganado? Tá fechado? Eita, bobota. Você tá doido, mano? Cara, é doido mesmo, rapaziada. Aí. Tá voando aqui de mim, louco, o bagulho doido. Você tá doido. Aqui é assim, filho. Aqui parece fogo de artifício. Ó. Acendeu aqui, pegou fogo, foi tudo, homem. Homem, tá abrindo buraco no quadro, homem. Você tá doido, rapaz, galera. Esse cara é doido. Diminuiu um pouco a amperagem aí, homem. Você é louco, tem que ser assim. Mano, abriu um buraco no quadro, doido. Abriu lá um buraco no quadro, filho. É uma vez um quadro. Matou. Ó, dá hora, amiguinho, bagulho? Vai? Vai. Dá hora, né? Vai. Ficou fogo no cabelo. Ô, louco. Olha isso, ficou fogo no cabelo aí. Tô falando, filho. Vinha bolinha, eu vou ali. Mano, vocês já viram o acabamento depois no final, filho. O bicho tá derretendo. Mano, olha aqui. Rapaz, derreteu foi a tudo, filho. O que é bom? O que é bom, né? Derreteu foi a tudo a bobota aqui, ó. Isso aí, ó. Coloca a mão pra ver se tá aqui. Hã? Coloca a mão pra ver se tá aqui. Motorzinho filé? Tá no prumo já. Tá nada, mas o pacote aqui é quebrar a solda. Agora não dá pra... Quebra não, agora corta aí. Já corta e eu vim pra galera ver. Pô, só guarda isso daqui que dá pra usar, hein, ó. Corta o quê? Ah, esse bagulhozinho dá pra usar depois, ó. Onde você vai cortar ele? Aqui? Não sei, hein. Corta aqui, depois você vai dando acabamento. Mas tem que cortar isso aí mesmo? Não dá pra deixar aí? Não dá, né? Tem que cortar mesmo, né? Que louco, hein? Deixa eu ir longe. Eu tô quieto, mano. Olha esses caras, velho. Da hora. Top. Tá louco pra andar, né? Acho que tá na cabeça dele e ele fica. Mano. Nossa, como que vai ser o bagulho? Você vai empinando? Bah, bah, mano. Você não tá pensando isso aí? Hã? Você não tá pensando isso aí? Ah, sei lá. Quer saber como que vai ser. Você vai empinar? Todo mundo querendo saber como que vai ser. Vai ser drag, mano. Drag bike. Drag bike. Vai ser drag pro alto. Ó, drag pro alto. Não tem como me empinar. Isso aqui, ó, é a geometria do quadro mesmo, tá ligado? Hum. E se eu só cortar aqui, ó? Trigando aqui. E daqui eu só ligar ela aqui, ó. Pode ser. Mas por que você vai cortar daqui fora? Por que você vai cortar daqui fora? Não, porque esse aqui, ó, tá aqui, ó. Inutilizado, entendeu? E a balança vai vir nessas, nessas... É, vai vir, vai ser nessa... Nessa balança. Vai aguentar depois dessas chapinhas aí. Ó, mano. Porque ó o tamanho da escrutura, ó, né, aqui, ó. Mas você não viu o jeito que eu vou fazer? Eu não vi ainda. Vou ficar, ó. Top. Ah, pelo. Vai ficar pelo? Vai ficar pelo. É o quê? Pelo? Pelo? Pelo. Caralho, viado. É, e fala assim mesmo. Caralho, viado. Miguel, Miguelzão. Caralho, viado. Que? Que? Olha que aí, o que tá acontecendo aqui, ó. Você vai cortar na solda? Você vai cortar na solda? Vou colocar a peitola ali. A peitola já? Ah, demorou. Coloca a peitola aí. Então nós voltamos aí já. Aí, rapaziada, ó. Peitola. Igual diz o Cauê, né? Colocar a peitola. Olha lá, rapaziada, ó. Top. Segura aí, neguinho, embala. Segura aí que hoje o editor já foi embora. Que já tá... Já é nove horas da noite já agora. É nove horas ainda não, né? Que horas são agora? Agora são... Exatamente... Nossa, minha mulher aí, rapaz. Sete... Oito horas agora. Dá um pique aí. Fique pra ver pique. Ponto. Vai, 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 vai. Muita mentira. Você é doido, mano. Olha os braços do neguinho. Olha os braços. Oi! Tá bom, Cauê? Pode soltar? Tá bom. Quer? Pode soltar? Pode soltar? Pode mandar tudo peixão. Tá bom, Cauê? Pode soltar? Tá bom, Cauê? Pode soltar? Vai, vai. Mano. Que que... Você cortou no barulho? Nossa, meu Deus do céu. Queimou a mão. Olha que vai queimou a mão. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o chão, olha. Olha o louco, velho. Olha o céu. Queimou só? Isso aí não? Sei lá. Eu tô olhando pra tudo ali. Se vai queimar, eu não sei. Olha aqui, ó. Mano, vai derreter tudo com a da mota, homem. Tu é doido. Olha aí, rapaziada, como ficou já. Colocou essa chapa atrás. Colocou essa chapa na frente. Vamos ver? Ficou o filé? Olha lá, rapaziada, como ficou o trem, ó. De frente aqui, ó. Ó, ficou o filé, hein, mano. Top o outro giro ali, hein, ó. Soldinha profissional, olha. Calma aí, rapaziada. Não vai andar somente com isso aqui, não. Vai ser reforçado ainda, né, Cauê? Quer explicar um pouco pra galera aí? Não. Quer explicar, não? Vai que alguém copia, né? É, vamos esperar. Porque vai que eu tenho um... Homem. É, rapaziada, então a gente tá chegando ao fim desse vídeo já, mano. Porque... Vai colocar aqui, ó. Certo. Olha o pandeiro, mostra o pandeiro aí de novo aí. Olha a melancia. O louco, olha a melancia. É, a melancia não, peraí. Esse barulho, a melancia conta boa. A melancia conta boa, esse barulho. Aquele outro barulho tá choca. Aí tá boa. Ok, pode comprar a melancia. Agora bate o nosso aqui do jeito. Aí tá choca. Vai choca. Vai ter uma chapa aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Sabe que vai vestir assim, ó. Tipo isso daí? Não, é isso daí. Vai, 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 vai. É, eu vou trocar. Eu vou usar o cantoneiro, sabe? É tipo uma viga aí aqui, ó. Tipo uma viga aí. Tipo uma viga aí. Todo mundo pesquisa. Mas quem não sabe que é uma viga aí, é só pesquisar no Google. Não, não sai do vídeo, não. Não, depois, não. Não, depois que terminar o vídeo, né? Depois tem que acabar o vídeo, fez pesquisa lá. Depois pesquisa o que é a viga aí. Coloca aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui e vai soldar aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Certo. Vai vestir aqui, ó. Vai forrar. Já era, filho. Vocês vão ver a viga aí. O bagulho é bruto. O bagulho é reforçado de... Rapaz. Homem, eu tô dizendo a vocês. Tô lhe dizendo a vocês. Tô lhe dizendo a vocês que aqui não tá de brincadeira. Não tá de brincanagem aqui, não, rapaziada. Ah, então, ô, Cauê. É... Você quer mostrar alguma coisa aqui nesse vídeo ainda, porque... Agora aqui, ó. Já vai cortar aqui, ó. Tô lhe dizendo a vocês. Mais ou menos aqui, ó. Certo. Esse aqui, ainda vai ligar aqui, ó. Pum. Vamos contar aqui. E do outro lado, também vai ligar lá. E daqui, então, vai continuar essa estrutura aqui. A gente vai deixar ela. Mas não vai cortar. Não vai ter necessidade de cortar, não. É, deixa essa estrutura aí. Dá pra deixar ligar ela aqui, ó. Certo. E eliminar ali. Aí, esse pedação aqui que tá zoadão aqui. Esse pedação aqui a gente vai eliminar, rapaz. Ela joga fora, no mato. Isso aqui a gente joga no mato. Putz, que eu... No matagal. Rapaziada. Daqui pra baixo. Vai cair com isso aqui. Vai esconder aqui, ó. Então, rapaziada, a gente vai ficar por aqui. É... Claro que é, vai. Acho que não vai embora. É, mas o vídeo vai ficar por aqui. Então, é o vídeo. Então, o vídeo tá ficando por aqui. O vídeo tá ficando por aqui, rapaziada. Porque... Se eu continuar aqui, esse vídeo vai ser um vídeo de duas, três, quatro, cinco horas. Infinito de horas. Cinco dias de vídeo. Então, a gente adiantou bastante coisa, igual vocês viram. A gente já colocou o peito. Já colocou ali a parte de trás. Agora, só soldar ali. Então, eu acho que o próximo vídeo a gente já vem com a estrutura montada. Certo? A estrutura montada. E a gente já vai partir pra fazer o quadelástico. A gente vai estudar certinho aqui como vai ser feito o quadelástico. Então, pra você que tá acompanhando esse projeto e não é inscrito no canal, rapaziada. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo desse projeto. Mano, toda semana vai ter pelo menos um vídeo desse projeto aqui. Pode ser que tenha, às vezes, uns dois vídeos. Dependendo do como que nós tá de serviço. O que a gente tá fazendo depois do horário desse projeto insano, rapaziada. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E tchau, obrigado. E aí